Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez o nosso novo cenário, onde a gente vai fazer unboxings e também os vídeos conversando com vocês, espero que vocês gostem do cenário. Hoje a gente vai abrir este LEGO Sonic aqui, voltando a abrir alguns LEGO aqui no nosso canal. A LEGO mandou isso aqui pra gente, obrigado pessoal. Essa é uma colaboração entre a LEGO e Sonic barra SEGA que lançou recentemente. Este aqui é o LEGO Ideas, ele vem aí de as ideias da comunidade LEGO. Você pode colocar lá a sua ideia, se ela ganhar 10 mil votações, ela é levada pro conselho da LEGO que decide se vai ou não conseguir colocar esse projeto de ideia como uma parada real. E no caso do Sonic, eles foram atrás da SEGA e conseguiram fazer esse colab. É uma caixa maravilhosa, gente, como vocês podem ver, e ele tem 1.125 peças, como tá aqui embaixo. Vamo abrir, vamo conversar de LEGO e vamo curtir este vídeo, bora lá. Curiosamente esse é um LEGO mais 18, ele é meio que pra colecionador, a gente vai fazer um pedaço da Green Hill Zone, o Sonic ele vem a minifigura e a gente vai montar o Dr. Robotnik com peças de LEGO. A casa é Dr. Eggman. Não, na verdade o nome dele é Robotnik. Eggman é o apelido que o Sonic dá pra ele e que ele passa a utilizar nos desenhos e nos jogos depois de certo tempo. Vamo lá então cortar aqui, cortar aqui. E o mais 18 galera, eu imagino que seja porque provavelmente deve ter um monte de pecinhas pequenininhas e tudo mais, então não é para todas as idades. Como vocês podem ver, olha só, linda o tipo da caixa, abrindo é diferente do que a gente tá acostumado e a gente tem aqui dentro como se fosse quase que uma pizza, as peças de LEGO. Mano esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando em pé aqui nesse cenário, então eu espero que vocês gostem dessa dinâmica que a gente pode dançar, andar por aí, fazer o que a gente quiser por aqui. Vamo lá ó, caixa 4, 2, 5, tá vendo? São só pecinhas bem pequenininhas aqui, então tem que tomar bastante cuidado. E ele é um LEGO que não é necessariamente pra você poder brincar como outros LEGO, ele é um pra você poder colecionar, aquele tipo de LEGO que você monta, bota na sua prateleira depois de viver a sua nostalgia e deixa lá decorando a sua casa e o seu quarto. Eu vou deixar um link aqui na descrição pra Amazon brasileira, que é onde eles têm alguns produtos LEGO, caso vocês queiram, e se vocês comparem por esse link, vocês ajudam o canal sem custo adicional nenhum pra vocês, vira e mexe, tem LEGO promoção lá, tá super bacana. E aí eu aproveito nesse momento, enquanto a gente tá pegando a caixinha número 3, para pedir pra que você deixe joinha pra incentivar mais esse tipo de vídeo, manda pros seus amigos, manda no grupo do WhatsApp, se inscreve no canal clicando no botão inscrever-se aqui e deixe um comentário, porque isso ajuda demais o engajamento do vídeo e faz com que mais pessoas consigam chegar até aqui pelas recomendações do YouTube, beleza? Quando eu falo pra vocês que LEGO Ideas é uma parte diferenciada de LEGO, que a gente pega a ideia da comunidade e transforma em LEGO, isso faz com que a experiência LEGO seja diferente. Por exemplo, eu nunca tinha visto um manual como esse aqui, então olha que lindo esse manual, mano. você começa com a tela de início do Sonic e você termina com AND, 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 FIM. Muito, muito lindo! Temos aqui adesivos também, como vocês podem ver, a gente vai botar adesivo nas caixinhas do Sonic com a vida, com tudo que a gente for fazendo. Pra você que já tá muito louco a fim de saber como é a minifigura do Sonic, eu imagino que seja tipo a minifigura do LEGO Dimensions que a gente já jogou tantas vezes aqui. Mas a espera não vai ser tão longa, porque tu consegue ver a cabeça do Sonic já no primeiro pacotinho, pra alegrar todo mundo. Aliás, eu vou usar essa caixa como nosso ponto de montagem e vou deixar tudo do lado de fora, porque a caixa ela é mais profunda e aí com isso a gente vai ter um lugar pra botar as peças LEGO sem elas sumirem, correrem e tentarem dar o rolê por aqui. Vamos lá, caixa número 1, aqui dentro da parada. Olha que beleza, mano, a gente já consegue montar o Sonic, caixa a perninha dele aqui e, ótimo, olha só o LEGO Sonic e a minifigura, velho, muito lindo. Celebrando 30 anos de Sonic The Red Hog, então aqui não é só um manual, mas sim ele vai falar um pouquinho sobre cada um dos jogos, desde o primeiro jogo de 1991, onde tudo começou. Esse que é um personagem super importante na história do universo dos games, impactou muitos jogos, foi impactado, segurou nas costas a SEGA por algum tempo, trouxe relevância pra SEGA que tava brigando com a Nintendo lá nos anos 90. Enfim, a história do Sonic é muito linda, muito conturbada, porque ele teve alguns problemas pra se encontrar na transição entre 2D e 3D, mas é muito legal. É um personagem que eu acho super carismático, que você bate o olho e já gosta dele e que chama bastante atenção, gente. Quem não quer ser um grande corredor quando a gente é pequeno, não é mesmo? E se você tem mais ou menos a minha idade, muito provavelmente você pegou esse período do início do Sonic quando você ainda era pequeno. Então é mais especial ainda pra gente. Sonic vem com a sua minifigura e vem com uma argolinha também que ele gosta muito, porque a gente sabe que o Sonic adora esse negócio de caçar argola e tudo mais. Podia vir o Tails também, né? Não sei se deu pedido demais, mas podia ter um Tails de Lego que ia ser lindo. Eu não sei se tem, mano. Eu acho que não, porque esse aqui é Lego Ideas, né? O Ideas não é necessariamente uma linha de Lego Sonic, é apenas um pack de Sonic nesse collab. Então, infelizmente, a gente só tem o Sonic mesmo. Podia ter mais, podia ter mais pra vir Tails, Knuckles, Shadow, Sonic Rosa, Sonic AM, o Big e todos os outros, né? Vamos deixar o Sonic aqui e vamos começar a nossa construção pra gente se transformar num mestre construtor e ver essa obra pronta. Posso sempre de registrar o primeiro momento do primeiro encaixe e o primeiro encaixe do Lego Sonic são essas pecinhas aqui se encaixando dessa forma. Ok, pessoal, terminamos de montar o primeiro saquinho e ele tem algumas coisinhas interessantes como essa arvorezinha muito linda aqui do universo do Sonic, a gente já começa a ver o padrão da Green Hill Zone aqui com essas paradas verde claro e verde escuro, muito, muito linda, não sei onde isso vai encaixar. Tô curioso pra saber. A gente montou também a minifigura do Sonic e a gente tem aí um pedestal que veio essa paradinha aqui que tá me chamando a atenção. parece que a gente vai ter todas as esmeraldas do caos, será? Cada uma em um saquinho? Vamos ver como que isso funciona. A gente também montou esse bichinho aqui do Sonic, mano, que é muito, muito bonitinho, todo ele de Lego e tal com o rolinho aqui. também vai fazer parte da Green Hill Zone. Montagem do saquinho número um foi muito bacana, foi tranquilo, suave na nave, passeio no parque. Agora começa a ficar mais difícil, o saquinho número dois a gente vai ter que fazer isso daqui, mano. E eu não sei, mano, tem muita pecinha pequena pra poder encaixar, vamos lá! Saquinho número dois tá pronto, galera, aí a gente conseguiu fazer esta parte aqui do Sonic que eu achei por enquanto maravilhoso. tá ficando muito colorido, muito lindo, só que tá ficando um pouco complicado, galera, porque cada uma dessas partes de marrom claro e marrom escuro aqui a gente tá fazendo com peça um por um, ao invés de ser aquela grandona, é a pequenininha, então tem muito encaixe, muita coisinha acontecendo aqui, às vezes tá ficando até um pouquinho tortinho, mas no geral tô gostando aqui do que a gente tem e a gente tem também, gente, a outra pedra, eu acho que sim são as esmeraldas do caos, então em cada um dos saquinhos a gente deve ter uma, a gente agora coloca a segunda aqui junto com a primeira e o Sonic foi passear, né? Vamos botar o Sonic aqui também pra ele poder cuidar das esmeraldas e ter mais uma referência aí. Agora a gente vai pro terceiro saquinho que tem algumas partes maiores e outras nem tanto. E terminamos também a parte número três, galera, o negócio tá ficando grandão, começou bem pequenininho, mas como vocês podem ver, tá ficando cada vez mais interessante. A gente montou esse loop agora e o negócio ainda tem mais espaço de coisa pra cá, imagina com alguns detalhes aqui em cima, mas tá ficando bem lindo. E aí a gente tem a esmeralda azul que a gente vai colocar aqui agora do lado da outra esmeralda e acho muito interessante esse processo de que você vai abrindo cada uma das embalagens e vai colocando uma esmeraldazinha diferente aqui como se você estivesse completando também as esmeraldas do Sonic enquanto você completa a construção inteira do LEGO Sonic. Galera, tive que sentar aqui, mano, porque vocês verem aí dez, doze minutos de vídeo, eu fico aqui três, quatro horas montando, depois editando e depois mais um monte de coisas. Olha só o que a gente montou aqui no número quatro, achei muito lindo, porque esse aqui traz um mecanismo que a gente aperta e sobe, tipo aquela rampa do Sonic, então o Sonic vem aqui se aperta, ele pula, tem um girassolzinho bem bonito aqui também e veio com mais uma esmeralda do caos pra gente poder mostrar pra vocês. E além disso, a gente tem esse outro bichinho do Sonic que a gente fez, que vem com esse rostinho muito bonitinho aqui e você troca de rostinho se você quiser. Vamos agora pro penúltimo saquinho, número cinco. Vamos lá. Bora lá. Olha quem chegou pra montar o LEGO comigo. Você já viu o LEGO do Sonic, neném? Eu vou. É? Vou colocar o LEGO do Sonic. É, a gente tem que tomar muito cuidado, que a pecinha é pequenininha, tá? Tô de olho no senhor, rapaz. Hã? Eu vou colocar... Hã? No lugar, papai. No lugar? Tá bom. Vou montar, deixa o papai montar e você vai olhar o papai montar porque você não tem idade ainda pra esse LEGO, não, né? O seu é o LEGO duplo. Fala, papai, assim, ó. LEGO duplo. 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 Du duplo. É o LEGO duplo. Tá bom. Então deixa eu montar aqui, peraí. Aí, agora... A gente monta esse aqui. Olha como ficou. Três anéis do Sonic. Três anéis do Sonic. Já achou legal? Agora, ó, vamos encaixar aqui assim. Nesse negócio aqui, ó. Ó. Olha quantos anéis do Sonic, cara. Papai. Oi. Eu seguro. Você segura? Peraí, daqui a pouco. Deixa eu só terminar aqui, tá bom? Galera, olha que legal. A gente tem duas caixinhas do Sonic, né? Nas caixinhas dos itens do Sonic. E você tem três sobressalentes também que você pode trocar quando você quiser. Achei muito bonitinho essas caixinhas aqui que a gente tem no jogo e vai colocar ali agora. Galera, mais uma esmeralda do caos foi adicionada aqui. A gente tá chegando à construção completa, né? E agora, no seis, a gente vai construir o Robotnik. E aí, galera, a gente montou aqui. Então, vocês estão vendo que foi muito de finalização. Fizemos a finalização lateral, colocamos as argolas aqui. E aí, a gente construiu essas caixinhas do Sonic com os itens. E aí, galera, olha só como ficou grandão, né? Bem interessante aqui o mapa. Vamos montar o Dr. Eggman pra gente finalizar a nossa construção. Então, galera, aqui tem a caixa e aqui tem o que a gente acabou de montar. Achei que ficou bem lindo essa parada aqui do Sonic. Lembrando que a gente pode pegar o Sonic e colocar aqui nesse pontinho, se a gente quiser. E aqui do lado tem um botãozinho que a gente pode apertar pra ser como se ele estivesse pulando e pegando essas três argolas aqui. Nessa parte aqui, ele tem as duas televisãozinhas, sei lá o que era isso aqui que a gente pegava pra pegar os itens, né? E aí, eu botei a estrelinha e botei a vida aqui. E tem o loop também, ó. Aqui você tem o Sonic, a gente já montou e colocou as pecinhas, os inimigos e tal. O Robotnik foi sensacional, gente. Maravilhoso. Uma coisa muito linda de se montar. E aqui, as esmeraldas, pra gente poder montar o pedestal do Sonic, né? Com as esmeraldas do caos. Muito, muito sensacional. E esse foi o nosso unboxing do Lego Sonic. Pela primeira vez, eu vou dizer aqui o meu review sobre o processo de montagem. Ele é lindo, ele é maravilhoso, mas o processo de montagem dele demorou muito. Ele tem 1.125 peças, porque é muita peça de um só. Todas essas partes quadriculadas aqui, a gente faz com duas pecinhas de um em um e tal. Então, é muito complexozinho de ficar montando. Às vezes, dói um pouquinho o dedo. Eu comecei a fazer esse vídeo, era 5 e pouco da tarde. Agora são 9 e pouco da noite, quando a gente acabou de fazer essa montagem. Que parece uma montagem simples, mas ela fica um pouco mais complexa, porque é muita coisinha de um em um. Mas, uma vez feito isso, eu imagino que eles fizeram isso pra manter a fidelidade do negócio. É uma build espetacular. Um negócio maravilhoso pra poder decorar. E fantástico. Decorar, decorar. Decorar, né? Isso aí. E aí, a gente vai colocar na estante. Detalhe super positivo fica aqui pro Robotnik, que eu achei ele espetacular, incrível. Muito, muito legal mesmo, que a gente constrói a navinha dele e ele separadamente. Isso aqui é muito bacana, mano. Uma das seguras de Lego mais legais, porque ele lembra uma big figure, mas é todo construído de Lego. E eu espero que vocês tenham gostado. Agora me falem aí qual deve ser o próximo Lego que a gente mostrou pra vocês no vídeo, que eu deixei aqui no izinho, pra gente poder montar aqui no canal. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Deixa seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e deixa um comentário aí pra gente, tá? Tchau, pessoal. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Manda um beijo, pessoal. Aê, agora fala. Até o próximo vídeo, tchau. Ali, ó. Fala. Até o próximo vídeo, ali, ó. Até o próximo vídeo, pessoal. E tchau. E tchau. Aê.